Nem espera o branco da desilusão Se alguém sofreu demais Doeu, em mim doeu, doeu nem mais Você não deu qualquer mais Mas foi capaz de dar, não Doeu demais, meu coração é bom Não me quer, nem me quer, inspirei o amor E dessa cor, fiz meu sonho de paz e amor Lindo, foi um sonho tão lindo Eu fui feliz, bem feliz por nós dois Mas depois, nem me quer, não me quer, inspirei o amor E desse amor, eu chorei o desamor e dor